Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo que em minha vida passou Um novo começo Mas estou ferindo nessa guerra Me disseram que não vou chegar Que a minha alma não irá ao céu chegar É grande o vazio em que eu estou E a todo momento a minha dor Me faz imaginar que é a última canção que vou cantar Mas hoje eu imploro meu Senhor Atende agora o meu clamor Eu quero voar mesmo ferido Eu sei que posso chegar A minha aflição não pode me deter A minha dor não pode me parar Tu arrancou Lázaro da sepultura Quem é essa dor pra me matar Eu quero confiar Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso de um sinal Até sobre o oceano Até sobre o oceano você pode voar A tua dor A tua dor foi eu que coloquei Somente pra te estruturar Eu sou teu rei Chegou o tempo de você Chegou o tempo de você Chegou o tempo de você soeir e cantar Então se alegra Tua alma vai chegar Vai viver comigo aqui Aonde tudo é de ouro Gabriel, querubim, tá aqui Os anjos e o arcanjo Miguel Te esperam pra cantar no céu Pode acreditar que o tempo De cantar chegou Canta, irmão Canta, mocidade Porque Deus chegou Nesta oração Eu vejo o cavalo branco galopando O anjo com a espada lutando E Deus falou pra mim que vem pra esta oração Então toca, canta agora em comunhão O céu está aberto pra te visitar Uma chave dourada eu tô vendo chegar Eu mando na justiça, eu mando na terra e mão Eu calo o inferno pra ouvir tua canção Tenho glória, dá um glória bem na comunhão Toca, toca, agora toca o seu violão Deus me mandou vir aqui sem nada na mão Tô tomado pra te anunciar uma visão O tempo de você cantar O tempo de você cantar ninguém vai impedir Balançar a tua alma vai voltar a sorrir Tua linguagem é um fogo que vai queimar O inimigo e a tenda dos medianitas O rei leu as crônicas e me contou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou É porta aberta e o inimigo vai se calar Eu vou marchando e a minha glória vai te visitar Quem acredita na tua casa Deus irá passar Os meus irmãos que estão aqui Deus irá abençoar É tempo de cantar É tempo de cantar Eu não te conheço mais Deus que te formou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou Você vai reinar A porta está fechada mas ela se abrirá Jogaram espinhos para machucarem os seus pés Mas tô contigo vou dar asas pra você voar Acredita, acredita, é tempo de cantar Tempo de cantar Tempo de cantar Tempo de cantar Porque Deus chegou Pra te exaltar Deus está vindo pra te libertar E se tu crer hoje é um dia de te exaltar Mas vale o tesouro que o ladrão não rouba Hoje eu vou cessar a tua prova De madrugada eu ouvi você me perguntar Meu Deus quando é que eu irei cantar Quantas promessas tu me fez mas nada aconteceu Espera um pouco eu não minto eu sou o teu Deus Eu vou, eu vou, eu vou chegar E quando eu chegar o inferno vai fechar Eu mostrarei pra terra e todas as nações Eu tô contigo, eu tô contigo Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Porque Deus chegou Nesta oração Vem na comunhão Porque Deus chegou